Marcelão, eu queria que você abordasse três temas de grande polêmica, de grande discussão nas igrejas. Eu queria que você falasse da PL122, os homossexuais e os pastores. Pode falar? Pode. A PL122, que é o Alexandre, e você que está me ouvindo aí, é uma lei que está por quase mais ou menos cinco anos, com a Mata Suplicy Senadora e tal. Então, dentro dessa lei da PL122, tem uma coisa que as igrejas têm que ter respeito, e todo ser humano é digno de respeito. Por exemplo, uma das casas da PL122, num artigo lá, do Palágrafo, fala que os homossexuais e os pastores são obrigados a casarem os homossexuais. Isso é um absurdo. Isso não existe. Se os homossexuais, o GLS, como dizem muitos aí, vocês, para ter respeito, têm que ser respeitados também. E nós, como protestantes, temos que dar o respeito para ser respeitados. O Silas Malafaia, o pastor Marcos Feliciano, os dois meus amigos, rodamos muito o Brasil todo, o Silas Malafaia, eu conheço o pai dele, Gilberto Malafaia, ali no Rio de Janeiro, um homem conceituado. Tem coisa que eu não concordo com ele, por exemplo, julgar, condenar, nós, como os evangélicos, temos que fazer a diferença, perdoar o próximo. Os homossexuais, desde o Antigo Testamento, já existiam os homossexuais, só que eles têm que ter respeito também. Nós vivemos num país democrático, democracia, todo ser humano tem direito, não é ditadura, não é monarquia, é democracia. Por exemplo, imagina eu fazer um casamento de homossexuais. Eu queria que vocês, deputados, senadores, legisladores, tivessem mais consciência, humildade. O Brasil não está preparado para esse tipo de coisa, é país do terceiro mundo. Eu respeito, se a minha filha um dia for um homossexual, ou uma lésbica, eu não vou deixar de amar minha filha, vou, nunca. Eu vou amar ela, como a Bíblia diz, jamais ao seu próximo, como assim mesmo, ela é filha minha. Por isso, vamos orar. Essa pereira um dois dois, devia ter um resumo, fazer mais uma conclusão, sabe, Queijinho? Resumir mais. Como é que um pastor vai fazer o casamento de homossexual? Já que tem a lei, faça a igreja deles lá, que eles possam casar lá. Nessa lei, Queijinho, você tem a noção? Até dentro do pátio da igreja, se a gente expulsar o homossexual, beijando, a gente vai preso. Olha que coisa terrível. Respeita a nossa doutrina da igreja, como nós respeitamos a igreja católica, espírita, evangélica. Vamos mudar de assunto agora. Vamos para outro tema. O tema dos pastores. Pastores, nós temos que ter mais humildade, simplicidade. Processar fulano de tal. Eu quero que você vá para o inferno. Não, vamos ter calma, vamos amar o próximo, vamos respeitar para ter respeito. Entendeu? Pastores, APL122, os homossexuais também, esse deputado, né? Esqueci o nome dele agora, o Jean Wyllys, parece. Você tem que ter mais humildade, simplicidade. Porque o Marcos Ricciano não pode ser o presidente do Conselho de Zumanos, não é? Por que ele não pode? Só porque é pastor. Pregou uns dois anos atrás, eu não sei, sobre a origem da cor negra. Eu sou filho de uma baiana, com a lagoana. Eu me orgulho de ter nascido de uma mulher negra, uma baiana. Entendeu? Mas aí o pessoal do homossexual e do GLS, ele quer pegar uma brecha. Eu tenho certeza que o Marcos Ricciano não ama o preto, né? Amo o nordestino. Ele é um homem de Deus. Nós temos que vigiar. Temos que unir o Brasil. Somos todos iguais. Eu quero orar por vocês agora, do GLS, dos pastores, desse projeto da APL122. Vamos orar. Deus poderoso, irmão de Jesus. Deus abençoe os homossexuais. O GLS, Senhor, deste Brasil. Meu Deus, dá vitória a eles, sucesso, salva eles. Que eles possam ter mais consciência, mais humildade. Abençoe os pastores. Dá vitória aos pastores, sabedoria. Quem ganha a alma, sábio é. Meu Deus, tenha misericórdia deste Brasil. Que o Senhor possa o Senhor dessa nação. E esse projeto da APL122, dá vitória, Senhor. Tu és o rei. Tu és o salvador dessa cidade, desse país, deste mundo. Em nome de Jesus. Amém.